Bom, a gente vai juntinho até as três da tarde aqui, e eu começo com o doutor Gustavo Turino, ginecologista. Se você quiser, pode ligar a partir de agora, 3315-1390, e fazer a sua perguntinha. Vamos aproveitar a nossa consulta de graça? Vamos lá. O doutor Gustavo é bom, né? A consulta de graça é bom. Não querendo abusar, tá, doutor? De jeito nenhum. Mas quero te agradecer o carinho que o doutor tem com a gente toda quinta-feira. Obrigada. A Maria, ela diz que ela tem dor e muita ardência, às vezes, quando faz xixi. Aí eu já associo com a infecção urinária, tá certo ou errado? Nem sempre tá certo, Lu. Nem tudo que dói ali é infecção. Mas tem que ser avaliado. Se não tem uma infecção, sim. Aí ela diz que pelo menos uma vez na semana ela passa por isso. E ela passou a tomar, aliás, ela não passou a tomar nada. E às vezes, quando ela toma o remédio, volta do mesmo jeito. Então, ela precisa fazer uma avaliação mais aprofundada, mais a fundo, pra ver se não tem algum outro problema, que não seja só infecção, tá, Lu? Então, tem várias coisas que às vezes podem incomodar na hora de urinar, sem ser uma infecção especificamente. Comuns, pedras dos rins. Então, se você tem pedra no rim ou tem um resíduo urinário mais denso, isso pode incomodar eventualmente. E varia muito. O pessoal perguntar, doutor, minha urina é mais forte, é mais amarela. Por quê? Se você não toma muito líquido durante o dia, aqueles períodos que você toma menos líquido, você vai menos vezes ao banheiro, só que a urina fica mais concentrada, e isso pode incomodar um pouco na hora de urinar. Então, tem que avaliar isso nela, né? Se ela tem... E xixi mais amarelado pode virar uma infecção urinária? Não xixi mais amarelado. O fato de estar mais concentrado, e isso de tomar menos líquido, demorar mais vezes pra ir ao banheiro, e ficar com uma estase, a urina, mais tempo parada na bexiga e no rim, é um fator que leva a um aumento de risco de infecção de urina. Por isso tem que tomar água, gente. Tem que tomar água o dia inteiro. Tem que tomar água, muita água, o dia todo. O cálculo exato de quanto uma pessoa deveria tomar de líquido é muito complexo de se fazer, tá, Lu? Não é igual pra todo mundo. No geral, a gente fala que é em torno de dois litros, dois litros e meio por dia. E não adianta tomar tudo de manhã. Tem que distribuir durante o dia. Deixa uma garrafinha do seu lado aí, vai me americando. Quando tá assistindo o programa, você vai tomando um pouquinho de água. E aí a gente evita isso. Consegue evitar, em algum grau, as infecções urinárias. Agora, tem que avaliar a parte genital, se não tem algum corrimento. Tem uma coisa que também pode simular um desconforto urinário. Relação sexual também pode causar infecção urinária, não é? Não necessariamente, Lu. Na verdade, na pessoa que tá bem equilibrada, que tá com tudo certinho, não é. Relação sexual é uma coisa pra ser natural. E não seria um fator exclusivo pra causar infecção urinária. Só que se ela tem alguma outra alteração, ou de imunidade, ou do ambiente local da vagina, existe uma mistura das bactérias do homem com da mulher, na hora da relação. E isso pode, de uma maneira externa, ali, contaminar a saída do canal da urina, da uretra, e fazer uma infecção urinária. Aquelas pessoas que, normalmente, toda vez tem, tem algum desequilíbrio associado. Tem que ser tratado especificamente. Então a Maria tem que procurar um ginecologista pra ver, né? Ela vai precisar passar por avaliação pra definir. Porque, assim, se ela tem algum grau de corrimento não tão intenso, às vezes pode incomodar um de outro. Dias que ela toma menos líquido, dias que ela tá mais ressecada do intestino. Entendi. Então tudo isso interfere no funcionamento urinário. Precisa avaliar. Olha só, gente, a gente acha que é um negócio só, né? Não. O que que é isso? É isso? Não, não existe. Pode ser vários fatores. A Camila, ela tomou injeção anticoncepcional por um ano. Certo. Por que só por um ano? Ah, resolveu mudá-lo. Resolveu mudar. Porque não tem um limite pra usar a injeção. Não, né? Daria pra usar há muito tempo. É, tem mulher, eu acho que pelo medo também da seringa, ou então acha que engorda muito. Eu vou te falar que o principal não é nem medo da seringa. É porque a injeção é meio dolorida mesmo, tá? É. É no meio, principalmente essas mensais, o veículo que vem diluído, a injeção, é oleoso. Então é uma injeçãozinha meio doida. Lembra quando o doutor trouxe pra gente a agulha da injeção anticoncepcional nossa? Exatamente. E o líquido, você vê assim, ele é meio oleoso mesmo, tá? Que é um meio oleoso. E aí na hora que aplica naquele local, é meio doloridinho, né? Então, e a Camila disse que faz um mês que ela trocou pro comprimento. Correto. Mas tá tendo muita dor abdominal. O comprimido anticoncepcional causa dores abdominais? Não é pra causar não, Lu. Se apareceu, assim, mesmo ela tendo feito essa troca, isso não seria por si só uma causa pra ela ter dor abdominal. Vai precisar avaliar pra ver se não apareceu alguma coisa diferente. É. Porque os efeitos são semelhantes, os remédios são da mesma família. O jeito que é absorvido no corpo dela é que é diferente. Um absorve ali pelo músculo, onde ela aplica a injeção, outro pelo estômago, porque ela tá tomando comprimido. Mas isso não é mudar pra ela ter uma dor abdominal importante. Diferente de ela ter uma dor de estômago, que ela pode ter um pouco de queimação, um pouco de náusea, enjoo, por estar tomando comprimido, que é uma reação que algumas pessoas podem ter. E com a injeção não tem, porque não passa ali pelo estômago. Então, afastado isso, só... Ah, não, tô com uma dor aqui no pé da barriga, embaixo, na bexiga. Isso não seria por conta do comprimido. Aí ela precisa avaliar. Eu acho que cada mulher reage de um jeito diferente ao método anticoncepcional. Sim. Tanto que a gente fala assim, todos os métodos são muito bons. Seja comprimido, injeção, adesivo, anel vaginal, DIU, tudo. Basta que a pessoa se adapte com aquilo. Então, ela tem que estar disposta a usar aquilo, porque tomar um comprimido todo dia exige, vamos dizer assim, um regramento dela ter que tomar e lembrar. É, não pode esquecer. Exatamente. A injeção, que é tomar uma vez por mês. O adesivo, que é colar na pele. Então, assim, desde que ela use adequadamente aquele método, todos eles são muito seguros. Ah, eu posso dar a minha opinião? Pode. Ah, eu acho que o DIU é a melhor coisa que inventaram no mundo, gente. Então, gente... Você coloca uma vez, depois se preocupa daqui cinco anos. É, então, mas é que nem todo mundo se adapta, né, Lu? A gente vê, assim, mulheres que estão com o DIU de hormônio, por exemplo, que o primeiro ano é um ano bem desconfortável. Você coloca, às vezes fica uma pingação. É. Uma paciente agora, recente, que colocou, a gente explica isso antes de pôr. A pingação que o doutor falou, você explica. Mas faz 40... Assim, ó, faz quatro meses que ela tá, pinga três dias. Um sangramento como o escape, tá? Certo. Uma pingação. Uma leve menstruação. Como se fosse uma menstruação de finalzinho, de comecinho, que fica cinco, seis dias, aí para, fica dois, três, e ela, ah, vou parar de usar absorvente. E, de repente, desce de novo. E ela tá num, assim, faz praticamente quatro meses que ela quase diariamente tem que usar um absorvente. Puxa vida. Então, é uma adaptação do organismo. Aconteceu com ela, os primeiros seis meses, principalmente, isso pode acontecer. E tem pessoa que, mesmo depois de um ano, que é o período que, teoricamente, estabiliza isso, ainda pode ter também. A maioria das pessoas, como você, não vai ter. Então, é ótimo. Não, eu coloquei no outro dia, já era. Aí fica perfeito. É. Mas tem pessoa que, nesse começo, é mais chato. E daí, a gente começa a relacionar, né? Ah, mas o Dio custa muito mais caro. Ah, mas calcula quanto de cartela aí que você não compra. Esse é o cálculo. A gente brinca, assim, lá no consultório, quando a pessoa pergunta, fala, doutor, mas é muito caro. Eu falo, não é que é caro. É que um, você vai pagar a emprestaçãozinha todo mês, que vai ter que comprar a cartela todo mês. Todo mês. O outro, você vai ter o custo dele do período todo. Mas, pelo período de cinco anos, o custo é muito parecido, e, às vezes, o Dio sai mais barato do que alguns remédios que você vai usar. Bom, no caso da Camila aqui, né? Que tomou a injeção, começou a sentir dor depois com o comprimido. O que ela faz? Ela volta pra injeção, já que tá sentindo dor na barriga com o comprimido? Na verdade, ela precisaria passar com o médico que tá orientando ela pra fazer uma avaliação e ver o porquê que apareceu essa dor. E ver se tem a ver com o comprimido, que provavelmente não tem. Às vezes não tem nada a ver. E aí, investigar essa outra causa. Perfeito. A Maria Aparecida tem 65 anos e ainda tem os calorões da menopausa. De vez em quando, ainda desce um pouquinho de menstruação. É normal? Não é que é normal, Lu. Mas raramente pode acontecer isso. Em geral, depois que você chegou à menopausa, não é mais pra ter sangramento. Mas, esporadicamente, como a mulher ainda continua produzindo um hormônio que é mais fraquinho, tranquilo, pelo próprio ovário dela, pode, às vezes, acontecer um pequeno sangramento. Se isso tem uma intensidade maior e ela não tem feito os exames regularmente, ela precisa ser avaliada. Porque é um sintoma que precisa ser investigado. Então, como regra, uma mulher menopausada que, inadvertidamente, começou a sangrar de novo, ela precisa passar no ginecologista. Porque precisa ser avaliada a parte interna do útero, que a gente chama de endométrio, pra ver se não apareceu alguma lesão ali. Há risco de gravidez nesse caso? Não. O risco é de doenças mais graves, mesmo como o câncer. É um sintoma, às vezes, que pode representar um câncer. Ah, então, todo sangramento de uma mulher menopausada é câncer? Não. Não tô falando isso. Mas é um alerta que a gente precisa investigar. Pra definir, falar, não, ela é só do seu organismo mesmo, mas não tem problema nenhum. Fique tranquila, se você tá fazendo os preventivos anualmente, não tem problema nenhum. Agora, principalmente, nessa fase, muitas mulheres, às vezes, acabam esquecendo e passam um tempo maior sem ir ao ginecologista, ela precisa ser avaliada. E se tá tomando algum remédio, às vezes, tem que ver se não é do remédio. A gente tem uma ligação, né? Alô? Oi! Quem tá falando? É a Cleusa Lu. Tudo bem, querida? Tudo bem, e você? Você tá falando de onde? Do Sincão. De Londrina? É. Ah, um beijão pra você, pessoal aí do bairro. Um beijo pra você também, querida. Tá sozinha? Tá com quem? Eu tô sozinha. Aproveita o doutor Gustavo aqui, Cleusa, faz sua pergunta. Então, eu quero falar o seguinte, quando eu engravidei o meu filho, eu coloquei Dio pra ficar cinco anos, né? Mas eu fiquei só oito meses, engravidei, aí teve que tirar o Dio. Certo. Por que que ocorreu isso? Cleusa, Olha, é o que a gente sempre costuma falar, tá? Os métodos anticoncepcionais, infelizmente, eles não garantam 100% de segurança pra você não engravidar. Principalmente algumas pessoas, quando estão com o Dio comum, o de cobre, existe uma possibilidade, nos primeiros três a quatro meses, ele sofrer algum leve deslocamento. E se ele se deslocar, pode acontecer uma gravidez. E aí, infelizmente, tem que tomar a conduta que tem mais adequada, no seu caso, que teve que tirar o Dio, pra seguir a gravidez normalmente. Então, assim, você deu uma falta de sorte tremenda, porque o risco de falha do Dio gira em torno de 1%, 0,8%. Mas, infelizmente, algumas pessoas vão acontecer de acabar ficando grávidas. Então, não vou te dizer que é ruim do Dio, mas é uma coisa que, ela é a prova real, que eventualmente pode acontecer. Nessa proporção muito baixa, mas, infelizmente, acontece. Ixi, Cleusa. Tadinha. Foi premiada. Se eu ganhar na Mega Sena, eu não ganho. É, né, Cleusa? Ganhar na Mega Sena, a gente não ganha, né? A Cleusa já desligou, que eu ouvi o barulhinho aí, mas um beijão pra você. Obrigada pela ligação, viu? Doutor Gustavo, próxima semana tem mais um monte de perguntas. Com certeza, Lúcia. Veja só a lista. Frente e verso, quase nada. Fora o pessoal que ligou agora, e a gente vai respondendo à medida do possível, tá? Muito obrigada, querido. Obrigada, Lúcia. É um prazer estar aqui de novo. Doutor está correndo ainda? Olha, Lúcia. Toda quinta eu te pergunto isso, né? Toda quinta você me pergunta, assim, a chuva está atrapalhando. Você fala, ah, corre na chuva. Corre na chuva. Mas aí fica mais difícil, né, Lúcia? Mais perigoso. Não, fica mais preguiçoso. É, e preguiçoso também, né? Então, assim, esse de chuvarado está meio difícil, mas eu não insisti, não. Estou indo para os 10 quilômetros agora para conseguir chegar lá no final do ano e correr, né? É, Doutor Gustavo, Tureira, saúde, gente. Obrigada, doutor. Bons treinos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.